Onde estão os verdadeiros filhos? Vejo uma multidão, homens sedentos de Deus Por onde andam os verdadeiros santos? As nossas águas foram envenenadas, os rios se secaram De onde é que vem toda essa gente ferida? Vejo a desilusão, vidas sofrendo sem Deus Pra onde ir, por onde procurar? Se a hipocrisia está em todos os lugares Há indiferença em cada olhar Eu continuarei esperando em ti És minha esperança, a única verdade Eu continuarei esperando em ti És minha esperança, a única verdade É... 3, 4, 3, 7. Não vai rolar, graças.